Vida louca é essa vida de vaqueiro Todos os finais de semana eu tô gastando dinheiro Vou levando a minha vida pra mandir raparigueiro Mas eu não troco por nada, nem que eu morra solteiro Vida louca é essa vida de vaqueiro O meu cavalo é zelado, só tô quedo em bolicheiro E vou gastando a minha vida, nem vaqueiro já de fizeram E na Revoca e Tamarok eu puxo meu paridão O meu cavalo é zelado, quarto de milhalazão E quando eu chego no jiquei, boi bravo rola no chão O meu nome é respeitado, sou o feroz do morão E pode ter vida melhor, mas essa eu não deixo não Se é vaquejado eu vou, vamos nessa meu irmão Meu cavalo e meus arreio, eu não desprezo nem o jibão E por nada nesse mundo eu não deixo a profissão Vida louca é essa vida de vaqueiro Todos os finais de semana eu tô gastando dinheiro Vou levando a minha vida pra mão de raparigueiro Mas eu não troco por nada, nem que eu morra solteiro Vida louca é essa vida de vaqueiro O meu cavalo é zelado, só tô quedo em bolicheiro E vou gastando a minha vida, nem vaquei já de fizeram E na rebote da Maroc eu puxo meu baridão O meu cavalo é zelado, quarto de milhalazão E quando eu chego no jiquei, boi bravo rola no chão O meu nome é respeitado, sou o feroz do morão E pode ter vida melhor, mas essa eu não deixo não Se é vaquejado eu vou, vamos nessa meu irmão Meu cavalo e meus arreios, não desprezo meu divão E por nada nesse mundo eu não deixo a profissão